Fala aí pessoal, Marcos da Aérea, Cronerd 4.0, voltando aqui com The Gank, vamos lá Estávamos aí no lugar brabo, complicado Fomos resgatados e agora vamos ter que voltar lá para aquela situação Para a luta final, vamos lá de novo Já dá o seu like e compartilha o vídeo, tá bom? E principalmente se inscreve aqui no canal Nerd 4.0, tá bom? E vamos lá, vamos lá Renso que precisamos mudar Ex Fia bem, caralho de novo Então veja nosso opções, junto Eu também que gostaria que se nós estamos producimos aqui tenemos tiempo paraopt화�ow higher Vamos ver se eu tenho agora Uma situação melhor, né? É, Marcos, se você voltou para a entrada da neve, assista o último vídeo que você vai entender Eu, hein? E, ó, já não dá para entrar ali Que bonito, dei contrato com a mim Que bolota O problema aqui é que tem coisa de mar, né? Hum! Então vamos lá, vamos fazer o que agora aqui? O que eu farei? Opa! Opa garoto! Entrar então! Boa! E agora? E agora? Não, não pode ser! Vamos lá de novo! Não! Tá, tá até a passagem aqui! Nossa senhora! Bem, voltamos para a nave, né? É ali onde nós estávamos! Não! Mas agora eu vou seguir por aqui! Ah, ok! Não importa! Obrigado pela avaliação! Não importa, não importa! 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 É um lugar bom para começar? Tá, arrebentei alguma coisa aqui Gente do céu Ah, que bonitinho, Tata Eu tenho mais um aqui. Apaguei a luz. E aqui vem o Gunk. Como aqui ele disse que iria. E agora eu tenho que saber para onde eu vou. Eu acho que eu deveria ser capaz de voltar para o elevador daqui. Vem aqui. Está tudo cheio do Gunk. Está tudo cheio do Gunk. É isso. Será? Boa. Isso. A falta de habilidade. No jogo. No jogo. No jogo. G Hills. No jogo. No jogo. No jogo. Caralho, bloqueado. É hora de limpar, Pumpkin. Tudo contaminado, tudo estragado. O que é isso? Olha aí. Hey there, slimey! I am not letting you dug up this way. If I can just find something to plant here... Let's go! Let's go! Tem alguma coisa aqui para a gente subir. O negócio é encontrar... Apenas o que eu preciso! Mas eu não consigo chegar daqui. Boa! Nossa Senhora! É uma pessoa que precisa ficar em casa. Apenas as plantas. Você não perdi a casa aqui, mas... Você não era mais para que eu deixe o gumbel. I'll clean this mess up. É aqui, não vou me enganar não, mas aqui vai ser um processo longo. Se a gente pega ali, se eu pular eu vou morrer. Né? Aqui é de onde eu saí. Ou estou enganado, não sei também. Não, não sei. Vamos ver. Ah, olha o início aqui. Aqui é a entrada da nave, então não tem que passar por aqui. Vamos lá, vamos até o fim dessa parada. Aqui eu já passei. Tá. É, pô, é confuso o negócio. Depois vai ajudar ali. Mas não dá para pegar. Então eu tenho que pular. Eu não estou sabendo. Não me avisaram sobre isso. O que é isso aqui? Ah, está ali onde... Nós já tínhamos saído. Deve ser aqui, olha. Será? Não sei. O que é isso aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Eu acho então que eu tenho que pular. Vou entrar aqui. É onde a gente volta. Que coisa, hein? Vamos lá. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hum. Fica lá, rapaz. Isso aqui deve ser para jogar em algum lugar Ainda não sei aonde Muito provável Aqui é onde eu cheguei Vai, joga lá com esse negócio Vai, vai, vai Ele não chega lá Posso me aproximar muito Vamos tentar mais uma vez, né? Vai Ah, é Ah, não está nada Porque agora Tá, porque eu estou queimam morando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Focus Ela não pula, eu tenho que jogar Acho que agora eu tenho que jogar ali Não dá, gente, não dá tempo Opa, peraí Ah, peraí Vamos pensar A ideia A ideia não foi ruim, vamos lá Boa, garoto Alegria, alegria Pega esse negócio É, tem alguma coisa ali Pra gente pegar também Não, filho Caramba, minha pau Tudo bem, hora de plantar isso Eu acho que eu tenho que fazer isso Se não for isso, é bem Bem próximo Opa Opa Amém, meu irmão Amém, meu irmão É, sim É, sim Vamos lá Você está pronto, Bex? Eu poderia usar alguma coisa Só um pouco mais para fixar Estou lá como eu posso Que bonita! É que bonito. Isso não é o que eu esperava. A quebra de quadro está com uma graça. Opa! Ainda não. Opa! Opa! Pronto. Acho que eu tenho que fazer um detour antes de continuar. E agora? E agora? Ah, tá. Vem aqui. Eu ia ficar até amanhã ali. Ai, bicho chato. Estou ridículo. É. 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 Bonito. Agora eu tenho que... Ai, ai, ai. Vai. Será que ele negócio de gira aqui também? Não. Vai. Que coisa, hein. Pega esse negócio. Vai. 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 É. 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 . 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 É, gera os dois. Vamos tentar. Ah, caiu. Ah, caiu. Ah, caiu. Ah, pode ser a tua vida, né? Ah, caiu. 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 Agora, vamos fazer isso. Aqui, brabo. Ah, caiu. Agora, eu vou continuar subindo. E agora, acho que vai ser o final do jogo, eu acho. Ainda não, filho. Opa. Opa. Eita. Que gostoso. Eita. 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 Ah! É brabo, hein? Cadê ele? Foi! Foi! Ah! Ah! Acabou? Acabou! 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 Vamos continuar subindo! Ah! Ah! Se eu estiver aqui, estou terminada! Tenho que tirar isso de outro lado. Ah! Gente, esse negócio não acaba não. Ok! Game on! Ah! 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 Boa! Um detalhe, vou ter que pegar Olha só Um detalhe, vou ter que pegar Tá Deve ter alguma outra coisa Opa Hum Bem, só pode ser por aqui Não Bem, só pode ser por aqui Não Mas o que que tem aqui? Ah, talvez eu tenha que jogar Lá em cima Deve ser isso Vamos lá Vamos Pensar Acho que tinha um local lá para jogar Ah, tá Peraí E agora Tá Ah, tá Peraí Tinha um lugar para jogar Vamos pegar esse aqui Ah, sim Aqui Ah, eu sou um gênios Não Não Ah E aí Nós subimos Aqui Ah Vamos cair aqui e continuar subindo. Vamos continuar subindo. Opa! Ih, meu amigo, tem um grandão ali. Boa! Desviar dele, desviar dele. Deu o tempo agora. Correndo aí, ó. Correndo aí, ó. Que quebrou. Cadê o? Estou preso. Hum! Droga! Meu Deus, isso não morre não. Correndo! Boa! Até agora... Que quebrou. Que quebrou. Que quebrou. Que quebrou. Que quebrou. Que quebrou. Gente, olha o céu. Quebrou. Veloviou, a gente estávamos ver... Tchau. Tchau. Quim Kreuzzi. Vamos lá. Acho que o objetivo na verdade aqui é chegar lá, é subir né, então vamos lá. Ok, vamos lá. 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 Eu não tenho todas as respostas. Minha Kainha falha de muitas maneiras, mas você não é melhor. Olha, tudo que eu sei é que a planeta vai morrer se você não parar isso. E assim vai todo mundo. Não tem nada. Tem que ter outra maneira. Você não tem nada? Bem, então... Eu tenho que tentar lutar com ela novamente. Eu não posso apenas se afastar. Você pode usar a arma fora como uma distração? Agora eu tenho a arma fora. Agora eu tenho a arma fora. Não está funcionando. Não está funcionando. Espere, Rony. Estamos chegando. Ah! Ah! Eu acho que você está dando um bom golpe de trabalho. Uma coisa mais, Rony. Apenas! Ah! Você fixou! Você tem isso. Eu posso ir para vocês. Não espere, eu não vou ninguém. No. Apenas. Agora eu peço. Você vai fazer um golpe de trabalho que vai voltar. Resetive! Ok. O que eu acho? Eu só fiz aí, eu só. Ah, tá. Isso está funcionando? Sim. Obrigada. Obrigada. Amém. Ah, não é a esquina. Caralho... O que é isso? Você está escaneando? Sim. Opa! Ah tá ruim! Você está escaneando? Você está escaneando? Só me assiste. Os geradores restos estão em cima! Não! Vamos, vamos! Vamos a ir um pouco mais. Onde está ele? Vamos! Vamos! Vai lá! É da ela! Vai! Tomei! É da ela, querido! É da ela, querido! Vai! Vai! Pronto! Cantei! Vai! Tgemidei! Tommco! Sua passei! T счастьira! Tomei! Ficou! 0.6! Tudo mais fácil! Vai, 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 vai Ah, corre, corre, corre Ah, corre, corre Ah, corre Ah, corre Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais A CIDADE NO BRASIL 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 DUNCE em busca de quem sabe o que. Nós saímos de combustível, e eu saímos de tudo que seria o excesso de energia, incluindo tudo o uso de água. Eu, então, navegamos nos home usando um olde-star map. E você agora promete a escrever poemas prazer em greatness, um dia cada dia, para o resto de sua vida. Ei, não tão bom. Except a parte sobre a uma palavra de um dia. Eu, eu não acredito que eu prestei esse tipo de commitment. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado a todos que assistiram a série do The Gank, aqui no canal Nerd 4.0. Eu, particularmente, gostei muito do jogo, tá? É óbvio que ele tem suas limitações com relação ao gráfico. Jogabilidade também poderia ser um pouquinho melhor. Mas, assim, não tira o mérito do jogo, e eu realmente acho que vale a pena adquiri-lo. Lembrando aí que ele saiu para Xbox, e para o Windows, tá? Valeu, galera. É isso aí. Um abraço. Fui. 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 E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti